A Rayane Miss Riacho Fundo 2, 2009 Ao Benancio Felipe dos Geradores de Energia Ao Alisson Gomes do Fora dos Eixos Estúdio Parisaio E vem aí o Arraiá da Mexiga Tá ok já? Tá ok, só aguardar a produção da O.K. Tá ok? Olha só, o Arraiá da Mexiga Alô Tereza, um grande abraço hein Ó Tereza Arraiá da Mexiga tá chegando em julho No mês 7 A tradicional festa junina do Riacho Fundo 2 Já tá acontecendo, tá ok? Sol Como é que tá aí a sua, Sol? Pode ir? Vamos lá? Ó, meu amigo Hugo Já pode botar pra gravar agora hein Já tá valendo pra gravar Pode colocar aí tranquilo, gravando Meu brother Tiago Prepara aí as imagens aí pra fotografar também Tá ok? E você meu brother? Tudo sem o centro? Beleza? Eu tinha uma atração, a gente já já coberta Tá ok? Tá ok? Alô, alô galera Vamos curtir o clima da paz e da alegria Beijar na boca e ser feliz Essa festa é pra você É o 14º aniversário do Riacho Fundo 2 Na sua segunda noite No clima da paz e da alegria Ao vivo É o 14º aniversário do Riacho Fundo 3 E 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 o 14º aniversário do Riacho Fundo 3